Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou eu, Kai. O vídeo de hoje é mais um vídeo de Kingdom, episódio 16 da terceira temporada de Kingdom. Esse episódio aqui é a abertura de um novo arco, eu acho que é o arco de finalização, ou pelo menos o penúltimo arco da temporada de 24 a 26 episódios de Kingdom. Eu acho que é 26, tenho certeza, mas estamos na 16, então tá acabando, acabando, tipo, passou da metade. Então, tem uma retomada, né, dos conflitos do episódio anterior, que na verdade é uma consolidação da tática vitoriosa do Reino de Tim. Tática defensiva, no caso, resistiram bem, aguentaram o tranco. E chega num ponto onde, poxa, a guerra tá vencida, olha que legal, né? Entretanto, não é bem assim. Eu vou passar junto com as imagens aqui, manualmente, porque eu tirei imagem demais, eu sou retardado, eu não sei como é que tem na cabeça. Mas eu pego pra tirar, precisar de 30 minutos, menos de 3 minutos, tem 20 e poucos minutos, eu tiro 50 imagens, porque eu sou imbecil. Eu tenho que mudar esses hábitos. Tá fazendo mal. Mas enfim, então temos aqui a coalizão, conversando o que diabos a gente faz, o que aconteceu com a nossa estratégia de domínio do Reino de Tim. Porque a gente tinha que dominar ele em 15 dias de combate, o 15º dia, que era o dia D, deu o Shabu. Deu o Shabu por causa desse cara de meia lua, o general de Tzau, né? O nome de Tzau é oficialmente Tchou. Com C-H-O, né? É S-H-O, na verdade, né? S-H-O. Mas ele tá de boas, ele sabe que o Liboku vai fazer alguma coisa, ele tá com um pouco de... Enfim, ele foi o exército que menos se aventurou no combate, embora tenha perdido um subgeneral. Ele perdeu outro general também, que é o general da maldição lá. Ele perdeu algumas peças importantes, mas embora ele tenha tido derrotas, ele tá na dele, esperando o Liboku fazer a estratégia dele. Porque o Liboku é tipo... Aí tem esse general aqui, que é o general de Gui, se eu não me engano. Ou Gui, na verdade, Gui, ou Wei, que é o general da engenharia, também tá ali, perdemos, mas eu não fiz nada de errado, eu fiz o que eu pude, mas não deu certo. O cara da meia lua. Esse vacilou. Ele ficou traumatizado com o general de Shin, que eu não vou lembrar o nome agora, o general mascarado. Esse cara da meia lua no rosto, eu acho que ele é de Khan, eu não sei se ele é de Khan, acho que é de Khan. O Han, ele é general, não tenho certeza. Mas a hesitação dele de dominar aquela área da montanha, que não estava protegida por ninguém, não tinha nenhum exército lá. Era só ele adentrar e dominar o portão de Hongo na surdina, de boas, assim. Era tranquilo, porque não tinha ninguém pra defender. E ele não sabia, porque ele levou um trauma, ele ficou defendendo a montanha, o primeiro, digamos, fortaleza, né. Ele ficou lá, que ele dominou a fortaleza, que foi meio que dominou, perdeu, né, foi cedido a ele, entre aspas, né. Ele, de fato, teve uma vitória tática, mas a montanha foi abandonada, então não teve uma defesa real dela. Enfim, ele ficou lá, traumatizado, escondido, pensando sobre a vida. E isso arrebentou com a guerra, porque ele tinha que fazer alguma coisa. Se ele não fizesse alguma coisa, o ataque da general feminina não adiantava em nada. Aquele ataque de 5 mil homens de elite dela, que ela mandou, passou e mandou desbalão, e entrou na muralha, e arrebentou legal lá, fez um estrago mais ou menos. Esse cara é o líder da coalizão, ele tá com... na mão, né, com na mão, porque ele não pode perder essa guerra. A humilhação de uma... 6 países entrarem em combate com um e sair perdendo, é humilhante, ele tá ferrado. Fora os problemas diplomáticos, os problemas posteriores que uma guerra perdida dessa leva. E fora que eles vão começar a se matar também, porque eles gostam de se matar, né. É... antes de unificar e tal, tem um monte de reinos combatentes, eles gostam de ficar brigando por território, brigando por sei lá o que, brigando por sei lá... Pessoas gostam de fazer guerra. Enfim, ele tá assim, tipo, perdemos, lascou, o que a gente faz, aí deixa tudo na mão do libouco. E os generais que menos se ferraram foram esses dois, né, no caso, né. O general da engenharia, o general de Zao também, mas perdeu alguns grandes subcomandantes, então nem tanto. E umas batalhas levam umas porradas do cara sorridente, levam umas porradas do feixinho também. Então, não tá tão feliz. E a general feminina atropelou. Assim, ela atropelou. Foi tudo direitinho. Ela não cometeu um erro sequer. Só que o cenário não tava pra favorável a ela. Então, paciência. Ah, e nisso, aqui é muito legal. Porque tá o feixinho lá, de boas, e tem essa nuvem de poeira que levantou. E tem o general sorridente da armadura dourada. E olha aí, fica. Que diabos tá acontecendo naquele lugar ali. Que diabos essa nuvenzinha de poeira. Aí você não saca aqui. Você não saca nesse episódio que ele tava pensando nisso. Mas depois você saca. E, tipo, foi o maior erro estratégico do libouco. O que o libouco fez? Ele tinha um cenário pronto. Já um plano B, plano C. Já montado. Que ele tava montando. Pra conseguir contornar as defesas de Tim. E entrar dentro das fortalezas. Dentro das fortalezas internas. E ir dominando as fortalezas internas. O plano dele era... Aqui tem a corte de Tim. Tá, não vou passar rápido por isso aqui. Porque não é importante, né? Só eles descobrindo que eles estão sendo atacados por dentro da fronte defensiva. Ou seja, eles não atacaram a muralha principal. Que é uma muralha gêmea. Que fica aqui embaixo. Bem no extremo ali. Enquanto ele tá apontando com o dedo. Que fica uma muralha gêmea que é bem embaixo. Ela não é a muralha de Hongo. Mas é uma muralha ao sul. Que tem também um monte de fortaleza ali. Só que ela não é uma muralha acessível. É muito mais inacessível. Muito mais difícil fazer um ataque a ela. Do que a muralha de Hongo. Por isso que a coalizão bateu na muralha de Hongo. E não nessa muralha de baixo. Mas esses dois caminhos eles dão acesso à cidade de Shai. Alguma coisa lá. Shai Jing. Shai Sheiping. Sei lá. Alguma coisa do gênero. Nem lembro o nome da cidade. Mas o que o Liboku fez? O Lazarento fez? Ele deu balão em geral. Ele migrou. Exército em exército de Zau. Ou no caso de SHU. 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 Ele migrou parcelas mínimas de mil soldados. Tropas pequenas cruzando as montanhas. É um cruzamento difícil. Um cruzamento lento. Com grandes tropas é mais difícil e mais lento ainda. Então ele já tem as manhas ali de fazenda surdina. E fez um exército inteiro a conta gotas. Dentro das montanhas. Para dominar a estrada que dá acesso à cidade. A cidadela que é a cidade que está entre dois rios ali. Aquela. Ou cruzamento. Não sei se é dois rios que se separam ou se juntam. Acho que se juntam. Então está na junção de dois rios ali. Aquela grande fortaleza. E aí em cima ali o portão norte. Que é o portão de Hongo. Onde estavam defendendo. E as outras casteladas. E o portão de baixo. É uma diagonal. Então temos ali outros encastelados. Então os estrategistas de Tim já foram perceberam na queima-roupa. Que estavam sendo dizimados internamente. Que a muralha de baixo nem foi atacada. Porque ninguém foi nela. Ela foi. Digamos. Não tem uma muralha completa. Tipo a muralha da China. Que é uma proteção 100%. Eles foram pelo meio da montanha. Foram detonando com fortaleza. E foi uma estratégia muito legal. Porque ele conseguiu juntar 50 mil homens no decor de 15 dias. Porque ele ficou 15 dias batalhando lá. Estou mandando ele pouquinho em pouquinho. Juntou 50 mil homens. Que não é brincadeira. E foi varrendo dentro do território de Tim as fortalezas. Sendo bem sincero. Eu acho um pouco forçado. Porque demora ganhar uma fortaleza. Mesmo com muitas pessoas. Assim. Fortalezas são complicadas. Mas tudo bem. Como é massiva. Muita gente. É um pelotão muito profissional. Você até deixa que conquiste e detone várias e várias fortalezas. Em um tempo muito curto de tempo. Em um período muito curto de tempo. Até dá para engolir isso. Mas o Liboku de um modo ou de outro. Ele conseguiu fazer uma triangulação. Uma tergiversação. Onde ele jogou. Como está mostrando a imagem. As tropas. Para pegar no flanco. Da cidadela. De Jiang Sheijin. Alguma coisa assim. Eu não sei o nome. Eu não sei. Nem decorei. Mas enfim. Ele fez esse esquema aqui. De mandar os soldados aos poucos para cá. E funcionou com uma maravilha. Só que. A cidade dela de Tim. Que é a capital. Ia cair. 50 mil homens. A cidade dela não ia aguentar. Ela não tinha muitas forças. Porque ela tinha mandado seus reforços. A cidade tinha mandado seus reforços. Para a muralha de Hongo. E não ia dar tempo de voltar. Porque é longe. Você vê no mapa. Que é longe uma coisa a outra. Demora. E cruzar as montanhas. Mas também é complicado. E qual o erro do Liboku? O erro do Liboku foi o seguinte. Ele falou para agora. Quando ele já estava com o plano B. Em aplicação. Ele falou assim. Mandem cada um do reino da coalizão. Mil soldados de elite. Para essa posição X. Porque eu vou flanquear o reino de Tim. E vou dominar a cidadela principal. Vou dominar a capital. No entanto. Quando ele fez isso. Ele levantou aquela poeira lá. Por quê? As 5 mil soldados. Correndo rapidamente. Para tentar avançar na posição. Não foi cautelosamente. Foi rapidamente. Para avançar na posição. Onde o Liboku estava. Para dar suporte. Nessa pressa. Avisou o General Sorridente. Eles estavam fazendo essa migração aqui. Uma morada de Hongo. Passando pelas montanhas. Indo para o caminho de baixo. E o exército do Dizal. Ou de S-H-O-X-O. Estava exatamente embaixo. Quando eles estivessem mais próximos. O possível. Da fronteira. Com a outra. O outro percurso. O outro caminho. A outra. As outras fortificações. Mais ao sul. Então. Enquanto a General Feminina. Fica ali vendo o Liboku. Como o igual. Como um cara foda. Genial. Muito esperto. E feliz por isso. Embora um pouco chateada. E feliz por quê? Porque o Liboku. Pegou os 5 mil soldados da coalizão. Para dizer que a coalizão. Não participou da guerra. Para Zau não ganhar a guerra sozinha. 50 mil soldados de Zau. Ou de Cho. Iam ganhar a guerra sozinha. E se ele não tivesse pego. Os 5 mil homens da coalizão. Para dizer que a coalizão. Estava participando. Para não humilhar a coalizão. É uma coisa diplomática. Extremamente. Sim. É uma delicadeza. Ímpar. Extremamente interessante. Só que isso aí. Foi o calcanhar de Aquiles dele. Por esse respeito. A coalizão. Por esse respeito. A pessoas que ele estava usando. Como marionetes. Mas que são inferiores a ele. Ele sabotou o próprio plano. Ele auto destruiu o próprio plano. Ele pelo menos. Se não destruiu. Ao menos. Dificultou extremamente. O próprio. A própria estratégia. Então foi um erro. Um tiro no pé. Violento. Mas a general Lin. Ali. O nome dela é Lin. Alguma coisa Lin. Que é a general feminina. Ela ficou assim. Um tanto quanto. Nossa. Esse cara é foda. Ele pensa igual eu. Ele pensa vários passos à frente. E daí tem a cúpula de Tim. Vendo o rolê. Pegar fogo. E o Liboco está atropelando. Ele vai derrubando a Fortaleza. Em Fortaleza. Vai usando estratégia. Em cima da estratégia. Jogou cavalaria em cima da montanha. Derrubou os arqueiros ali. Que tinha uma posição estratégica. Para defender a Fortaleza ali de baixo. Foi assim. Atropelando. Atropelou legal. E com a massiva força militar que ele tem. No entanto. O general Sorredente. Que burro. Não tem nada. Ele é extremamente instintivo. O general 100% instinto. Foi. Na coragem. Na cara tapa. Ver o que estava acontecendo. Porque aquela poeira estava sendo levantada. Ele pegou o rastro. Da movimentação inimiga das montanhas. Ele achou. O caminho. Que o Liboco fez. E que os outros soldados. Dos 5 mil. Elite. Da colisão fizeram. Ele mandou uma busca. Mandou busca neles. E achou. A tropa de 50 mil. Ou 40. 40 e poucos mil. Quase 50. Do Liboco. Invadindo. A parte. Do flanco ali. Na zona sul. Dos fortalezas. Dos encastelados de Tim. Para chegar na capital. E dominar. E nisso. Ele foi lá. E o Feixi. E junto ao estrategista dele. E a tropa de mil homens. Acho que do Tim. Ou pelo menos uma parcela dela. Foi atrás dele. Foi atrás de um general instintivo. E aí eles acharam de fato. A retaguarda do Liboco em defesa. E começaram a desxavar. Só que o Liboco sacou na hora. Não vale a pena abandonar. E eles ganharem parcela aqui do meu exército. Enquanto eu avanço descaradamente. Com velocidade para a capital. Ou seja. Eles conseguiram atrasar o Liboco de verdade. E vamos aqui aniquilar essa força de resistência. Que está me fazendo frente aqui. O Liboco faz uma estratégia que eu acho magnífica. Ele faz um turbilhão. Um espiral. Uma turbulência de fluido de soldados. É fenomenal o que ele faz. É como se fosse um redemoinho num rio. Ele separa as forças do general instintivo. E as forças do Feixi. Em vários segmentos menores. Controláveis. E mantém um exército poderoso. Para conseguir ir. A partir do momento que ele vai fragmentando. E dividindo para conquistar. Ele vai aniquilando o fluxo do movimento. Aniquilando a... Controlando o exército. E a cavalaria pura. Que é totalmente cavalaria. Porque a mobilidade. Eles atravessaram a montanha. A pico. Entendeu? Eles abandonaram a posição deles lá na muralha de roubo. A sorte que o exército de Zah. Ou os outros lá. Eles não continuaram o avanço. Eles estão paralisados. Mas tem uma baita de uma falha defensiva lá em roubo. Por causa disso. Porque o general sorridente junto com o Feixi. Saíram do campo de batalha. Simples assim. Então tá meio assim. Será que a gente... Se tivesse um ataque lá. Seria problemático? Talvez. Não tanto problemático. Por quê? Porque muita gente do exército de Zah. Ou de S.O. S.O. S.H.O. Show. Foi migrado para essa rota. Com o Liboku. Então talvez tenha dado elas por elas. Naquela batalha de roubo. Mas o general sorridente tá aqui. Cercado para a estratégia do Liboku. Que fez um redemoinho de água. Um redemoinho turbulente. Uma turbulência fluida. Dentro dos campos do exército. Impossibilitou a liberdade de mobilidade da cavalaria. A movimentação. Começou a regrar o destino da cavalaria. A regrar o percurso que ela fazia nesse redemoinho. E rebentou com todo tipo de eficiência da cavalaria. Aí que tá o ponto. Eu acho isso aqui fenomenal. Eu não sei se é vitorioso. Mas é fenomenal. O ponto é. O que diabos acontece com uma cavalaria tão fragmentada assim? Eu não tenho a mínima ideia. Eu não sou general. Eu não estudei teorias de táticas militares. Mas pra mim isso aqui é vitória do Liboku na raça. Assim. Eu acho impossível uma cavalaria tão fragmentada como ela tá. E tão dispersa como ela tá. Ter eficiência pra conseguir fazer frente e aniquilar o exército. Fora que ele conseguiu isolar o general sorridente. O general instintivo. No entanto. Mesmo ele com esse fluxo contra fluxo aí. Não sei se é forçação de barro ou não. A tanto que a Tei percebe isso de longe. Ela viu essa estratégia sendo aplicada pro outro cara também. Pra aquele cara da engenharia. Ela já viu a estratégia antes. Mas ela vê de alto. Numa montanha. Numa montanha. Numa morro. Então ela sabe mais ou menos como funciona esse negócio. E ela vai pro campo de batalha avisar a galera. E tentar organizar a cavalaria do Feixi. A cavalaria do general sorridente. Mas mesmo nesse fluxo de turbilhão. O general instintivo. E isso é forçado. Mas ao mesmo tempo é um tanto interessante. Ele consegue prever o fluxo. E quebrar o fluxo. Ele é tão competente na sua percepção de campo de batalha. Dentro do campo de batalha. E o Liboku também é muito bom no campo de batalha. Embora ele não seja um combatente militar. No sentido de ser hábil. Ele não é necessariamente hábil. Mas ele é inteligente. O general sorridente. Ele quebrou a formação do fluxo. Ele foi a favor do seu próprio fluxo. Ele conseguiu controlar o seu direcionamento dentro desse campo enviesado. Ele bateu de frente com o Liboku no fim do episódio. Foi um episódio muito interessante. E aqui acaba. Foi um episódio muito interessante. Conhece essa estratégia do Liboku. Com essa estratégia dele picotar o exército. Parcela por parcela. Fazer um balão no reino de Tim. Detonar as fortalezas. Só que aquela falha estratégica dele. Que é o calcanhar de aqueles dele. De sugar a coalizão junto da estratégia. Em vez de fazer tudo sozinho. E depois nisso. A sacada do general sorridente. A sacada também direta do Tim. Que também é instintivo. E o Shin ele já seguiu o cara. Ele falou. Ele sacou alguma coisa. Eu vou seguir esse cara. Porque esse cara tem. Entendeu. Ele sabe o que faz. Então. Já conseguiu. Já se guiar para um campo de batalha novo. Planquear o exército do Liboku. E atrasar o exército do Liboku. Ao ponto de. Talvez a capital conseguir se defender. Ou não sei o que vai acontecer. Não sei se vai ter uma pinça no exército do Liboku. Se o exército do Liboku vai vencer ou não ali. Eu não tinha a mínima ideia. Mas atrasou o plano. Tem muito episódio para frente ainda. Eu estou ainda na expectativa do que vai acontecer. Mas ficou muito interessante. Está num impasse bacana. Esse episódio deixou num impasse bacana. Foi um episódio muito bem construído. Com o Liboku matando a pau. E ao mesmo tempo também se fudendo. Porque ele cometeu um erro. Que nem foi dele na verdade. Foi das pessoas que foram atrás dele. Que foram muito afobadas. Atrás dele. Atrás do exército. Que já estava em posição. E nisso. Por um azar também. Do cara do instinto. Ser meio porra louca. E improvisador. Literalmente. Entregaram a posição do exército. Entregaram a posição do exército do Liboku. E todas as fortalezas que eles conquistaram. Estão conquistadas. Mas ainda não ganham a guerra. Porque para ganhar a guerra. Tem que ganhar a capital. E a capital não caiu. Então é isso aí. Pessoas. Obrigado por me ouvirem nesse review de King. Do episódio 16. Episódio muito interessante mesmo. E até a próxima. Vamos ver como é que fica essa batalha. Que está fervendo. Essa batalha está da hora. E como é que vai ficar também Hongo lá. Ou a cidade capital. Ou a cidadela aqui. A Shaijin. Alguma coisa lá. Não sabemos. Vamos descobrir também no próximo episódio. Mas é isso aí. Falou pessoal. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.